Rapaz, mas é que tipo, olha o nosso beterrabo aqui, rapaz, tá tudo macetando aqui os trator, homi Cês não tem cuidado com proteção mesmo, hein E olha lá, o que que o noi vai correr não é, Fabinho? Não sei o que que fazer, além dele falar que o noi tá com o trator Tem um outro hominho que tá pisoteando com as botinas ali em cima, ó, sujando mais ainda, ó O engraçado é que esse trator vermelho aqui é de que, né, que tá aqui em cima Mas tá bom, é importante o que importa, né Mas não foi o que eu descarreguei, foi o seu, homi Não, mas cê tá em cima de qualquer jeito, homi Não só, não, deixa eu tirar daqui, homi Ah lá, não adianta tirar se já tá Ah, dança também, vambora Ô galera, galera, fiquei sabendo que a gente vai aprontar hoje, o que a gente vai fazer, mano? Ih, rapaz, ô, Styling, lembra que a gente fez um racha semana passada que teve Hilux, o Uno e o Fusca, tá ligado? Eu lembro Enfim, ontem era às três horas da tarde, a gente começou a recolher todos esses fardos aqui de palha Cara, eu vi que tem muita gente pedindo pra gente testar a força, pra ver quem que vai ganhar Se vai ser o Fusca, se vai ser o Uno, se vai ser a Hilux fazendo... Não entra um cabo de guerra, eu acho que se fala, como é que se chama isso lá? Pô, mas peraí, nós já levou uma coça do Renan, na corrida Agora no cabo de guerra vai acontecer o que, mano? Ah, aí não sei, pode estourar o eixo Aí eu não sei Sabe, qualquer coisa pode acontecer Pô, mas nós temos uma esperança, o Renan tirou a escada É, Renan tirou a escada É verdade, né, mano? Vocês estão conto, eu tirei a escada E assim, antes da gente fazer isso, vamos pedir pra galera já fazer suas apostas Quem que vai ganhar? Comenta a hashtag Fusca, hashtag Hilux ou hashtag Uno Já faça suas apostas aí, coloca nos comentários aí, beleza? É, o meu já tá pronto aqui, vamos tirar esse trator daqui, rapazada É, eu vou levar o meu também lá pra sede Vambora O meu? Ah, eu tava esperando vocês, mano, eu tava esperando vocês Pô, galera, eu vou deixar o trator aqui no cantinho aqui, ó Porque se eu levar pra sede, vocês sabem como é que fica, né? Lá Então eu vou deixar ele mais no cantinho aqui, ó É, verdade, verdade Vou deixar aqui atrás do estado Tá bom Tá fileta, tá insacionado, debaixo da árvore aqui na sombrinha, ó Tá bom Aí, o meu também tá aqui, bonitinho Cadê meu uneiro agora? Tá dentro do baracones ali, rapaz Vamos pegar o baracones ali Ô, a gente vai fazer o teste dos três juntos já ou só de dois primeiro? Pra deixar a galera na expectativa, como é que vai ser? Ô, verdade Se algum perder, a gente pode engatar dois pra um lado e um pra frente, né? Dois contra um E vai o outro, entendeu? Ah, dá pra fazer um tanto de coisa, né, Viva? Vamos acelerar É, vamos ver O que que ele vai fazer? Pô, meu bota foi no Fuketa, hein, rapaziada Vambora Ah, o Fuketa vai criar aquelas rodadeiras, aqueles pneus off-road, velho É, mano, o bicho não tem muito final não, mas de força eu acho que ele tem, galera Turbinado Opa, deixa eu desligar o trator, né A última vez esqueci de ligar do gastou diesel aqui Pô, mas primeiro a gente tem que ver se a gente consegue engatar essa corrente uma na outra Eu não lembro como é que faz Ah, é Acho que tem como se É no veículo principal que você tem que selecionar, entendeu? Não pode faltar a escada A escada é que é a força do Uno Pô, uma na outra eu não sei se engata Uma na outra eu não sei se engata, Stavio Eu acho que a gente... Engata, mas uma vez que a gente tentou Ele não conseguiu, eu acho, mano Deixa eu ver Tenta aí, tenta aí, ó Será que não é... Será que não é um vermelhinho no vermelhinho? Deve ser, mano Tem lógica, tem lógica Tenta pra ver Dois minhocão Vermelho Vou apertar F1 aqui, talvez é algum botão aqui, rapaziada, ó Z Olá, olá Ah, ele faz... Vou apertar Z e ele faz isso aqui, rapaziada Y, o que que Y faz? Não sei, vamos ver aqui, vamos ver Que da hora É, mas aí... Aí eu não consegui engatar o de cá Ah, agora eu acho que eu tenho que pegar isso aqui Engatar lá E vamos ver Ah lá, foi, foi, foi Agora ficou mais longo Caralho Caralho aí, mano Eita, o Fusca tá dando a fazer pra arrastar lá Ó, ó Vai ter que ser primeiro o Fusca contra a Hilux Não tem como Não, mas a Hilux é o mais provável, Renan É Acho que sem ser Fusca, faz o Zuma primeiro E se a galera apoiar, depois ela vai ficar a Hilux ainda Vamos ver então Ó lá Vou também ter nossa escada aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo engatar aqui, né Vamos ver Outra câmera minha aqui, ó Pra gente fazer uns close muito loucos de vocês Eu tenho que selecionar, Renan Peraí que eu acho que eu tenho que selecionar de trás O que que eu tenho que fazer mesmo? Acho que era Y É Não, AX É, acho que é Ah, mas ele desengatou a outra Eu acho que eu tenho que apertar aqui, ó Por fora aqui Não, G Apertar um botão Deixa eu ver aqui, ó Acho que é Y Não é? Agora ele foi pra 2 Deixa eu ver Mas ele deve ter como É o engatou, mano Ó, agora tem o 2 Aquela lá é a 2, tá? Será que é B? Não é B, não Tenta, Renan, apertar X, V, B, Q Mas ele deve ter alguma tecinha aí Deixa eu apertar F1 Não tem não, mano Deixa eu ver aqui, mano Não é Z Y Z Ó, o Y tá falando pra ir pra próxima, mano Aí, ó Consegui Foi, foi Então beleza Como é que é? É Z Tem que apertar Y e Z Ô, a Malfusca tá empinando só de puxar a corrente, mano Olha lá Olha ali Vai dar ruim Poxa, mas tá empinado o negócio, velho Pera aí, Renan, pera aí, Renan Como é que faz? A bicha muda, vai dar largada de novo? Vamos esticar bastante, Renan, vai Tá esticado Vocês não querem pôr outro estradão fazer isso daí? Vocês não querem pôr outro estradão fazer isso? Não, vai aqui mesmo Ah, vamos aqui mesmo Tá perto Ó, o que a gente pode fazer, Fabinho? A gente pode fazer uma marca no chão Pra mostrar a largada, tá ligado? Quer ver? Tá, faz aí uma marquinha Fazer uma marca bem pequenininha Uma marquinha de... Uma marquinha de biquíni no chão Deixa eu ver aqui, ó Pintar o chão aqui, ó Essa foi a metade Tá, vamos fazer uma aqui na frente do Fusca E uma aqui na frente do Uno, ó A hora que passar o traseiro é porque ganhou O traseiro passou, não sei também Vamos ver, vamos ver Vamos Vai, você dá largada Eu vou dar uma largada? É, você dá uma largada Deixa eu mudar, né? Deixa eu mudar Vamos lá Ah, não vai sair do lugar, pô Não vai sair do lugar, não, mano Ah, vai dar empate, eu acho Deixa eu ver Não, ó Calma que um tá indo mais um pro outro, ó Ó, o Fusca, por enquanto, tá ganhando Ô, o Fusca, por enquanto, tá ganhando Você pode usar o negócio X aí dentro da corrente, vagabundo Eu não tô apertando nada, não, Ami Não, eu tô vendo que tem uma cadinha aí, viu? Sério, não tá indo, não Ele tá saindo O Renan tá rebaixado, véi O Renan, teu cara, tá dando uma engatadinha na ré Isso mesmo, parece que ele tá acelerando Tá acelerando a luz? Ah, não, é porque de vez em quando ele dá ré, né? Ó as rodas do Renan atravessando os para-lama, véi Os para-choque, sei lá que desgama que é Para-lama, para-lama Eu acho que vai ser empate, hein, galera Ah, ele rebaixou, o meu puxou Você rebaixou, o meu puxou? Mano, quando o Uno do Renan tá alto Quem ganhar o Fusca, rebaixado, eles tão empatando Pô, mas peraí, galera O Renan roubou, mano O Renan tava sem escada Ele pôs, véi, não vale Ele botou a escada A escada tá dando upgrade aí É, Renan, eu acho que não deu pra nós não, hein E o Fusca tá puxando atrás, né, véi Tá ligado, né? Eita, o que aconteceu? Você parou de acelerar? Não sei, mano, meu motor parou, do nada Desligou sozinho Pifou, pifou Não, desligou sozinho, do nada, mano Ué Não tô entendendo, mano Ah, empatou, mano Ficou um tempo pra um parado no lugar Na minha opinião foi um empate, véi Só que na hora que o Renan levantou a suspensão O Fusca foi um pouquinho mais forte É, o Fusca subiu só mais um pouquinho Vamos tentar de novo Não, peraí, né Mas eu acho que os dois tinham que ter a suspensão alta Pra ficar igual É igual? É Ah, mas ó Tem uma coisa que o meu Uno não tem, pô Ele tem rodas de trator, mano O meu Uno não tem, pô Ah, tem isso também Ah, não, Fabinho Mas se tem pra usar Ele tem que usar tudo que ele tem, pô Tá certo Então vai Tem que usar tudo que ele tem Ó, tem um negócio aqui que tá falecendo Deixa eu ver agora, Renan Se ele... O meu Uno tá desligando Vai, gasolina? Mano Meu Uno tá desligando, véi Sozinho, mano O Uno dele tá falhando Vai, vamos acelerar mais uma vez Mais uma vez só pra tirar a teima, Fabinho Vai, dá largada aí de novo Vai lá Vai, valendo É, rapaziada Deu um, aí não vai dar, não É, eu acho que foi empate, hein Foi empate, mano Vamos pedir pra galera Galera, quem acha que foi empate Coloca aí, hashtag empate Eu acho que foi empate Do Uno e do... Do Fuscão, mano Mano Uma porcentagenzinha Bem pouquinho a coisa pro Fusco Porque ele puxou um pouco pra frente Ó, ele dá um soquinho e ele puxa, ó Só que ele ainda não conseguiu Ir bem pra frente mais da marca Mas ele puxa bem pouquinho Mas é empate, vai, é empate Quer que eu solta a corrente aqui? Solta Tá, peraí, Renan Fica parada pra me surtar Vou falar o seguinte, então, Stary Ó, vamos lá recolher mais um pouco Daquela paia que nós tem lá Aí, aí vamos fazer o seguinte Caso a galera queira que a gente coloca A Hilux pra testar Tanto no Uno e tanto no Fusca Aí o que a galera tem que fazer, Stary? O que tu acha? Não sei, tô perdido Tá perdido? Então vamos colocar perdido Coloca aí, eu tô perdido Já era Eu tô perdido Eu tô perdido Ah, mano Fusca Uno não deu conta Nem o Uno, velho Que que é isso, mano? Nem o Uno, velho Pô, vou desejar mesmo Eu achei que o Uno ia sair Voando pistão pra todos os lados Tá ligado? Uma coisa aconteceu Eu pensei assim O que acontece? O Uno puxa na frente, né, Renan? E o Uno tá atrás Sabe uma coisa que eu prestei atenção? Se eu engatar as duas correntes Parece que dá mais peso pro Fusca Ele ergue até a frente Com as duas correntes Com uma só e não ergue É Sem nada amarrado Ele tá erguendo, ó Exato Eu acho que deu desvantagem pro Fusca Isso aí, hein, mano? Será que foi desvantagem? Eu acho que nós devíamos testar Com uma corrente só também Quem sabe no próximo, vai? Olha lá E nem anda com as duas correntes Será que ela pesa no jogo, será? Olha aqui pra você ver Ele não consegue andar, ó As duas correntes Ela pesa, olha lá Olha, ele não anda Agora com uma corrente só, Renan Olha ali Vou desengatar de trás, olha lá Com uma corrente, ele vai de boa Olha ali, ó Nossa, foi que é uma beleza, olha lá Não sei, mano Vamos ver o que vai virar aí Vamos fazer uma revanche, então Eu tô recolhendo mais umas palhas aqui Mais uns fardos, beleza? Beleza, eu vou pegar aqui, meu master Mano, vamos ter revanche, então, galera Eita, pega Mas eu rasquei no trator aqui Oi Depois da revanche, ainda vai ter da Hilux, fechou? Beleza, beleza Olha aí, meu trator Nem sei o meu trator tá, velho Eu não entendi Por que que o meu Fusca O meu Fusca O meu Uno Tava desligando sozinho, mano Eu não entendi, velho Tava desligando sozinho, mano Eu com dentro do veículo Deve ser o carro do Steiner Aquela hora que ele desligou Eu acho que é eu que peguei o controle dele, mano Lembra? Será? Não sei, eu paro Parece que eu pertei E o negócio todo desligou, mano Não sei, mano Porque toda hora ele tava desligando, velho Estranho, né, mano? Faz parte, né, mano? Tá, eu tô com o trator aqui de novo Vamos pegar mais um pouquinho de palha aqui Cara, agora eu tô encasquetado, mano Tô curioso pra ver como é que vai sair Essa revanche aí também Arradiu com o seu Fabinho, mano É, deu ruim no nosso... Eu não sei, se fala cabo de guerra ou cabo de força Como que é o mais certo? Cabo de guerra Os dois, os dois? Funciona? Os dois? É? Os dois é a mesma coisa, ó Os dois? Tem? Sim Hum, entendeu Tá bom ver aqui É, bom saber, né, bom saber Bom, aqui só tinha um, mano Tô partindo pra ir, rapaziada Eita Bora, o meu já tá quase cheio A Renan já tá partindo por aí Eu meto rápido Eu tô voltando lá pra... Tô partindo por aí É, eu já tô voltando pra lá Ai, ai, velho Onde acabou em cima? Aqui, aqui, mais Tem bastante Bastante Eu tô indo por aí Por aí? Não, por aí Você já não... Você já não tá por aí, mano? Já não tá por aí, velho Não, mano Eu não tô falando por aí Eu tô falando aí O porco voando Ah, beleza Porco voador Porco voador Eu tô fazendo agora Porco aranha Não faz isso Nem churiço Esse é O porco aranha Ó Ó lá Ai, que fofo Fabinho tá tomando muito Gardenaul Os nacionais, tá ali? Eu acho, eu tenho certeza Ou é falta de Gardenaul Nem vai saber Esse porco tá voando Eu que sou louco agora? Eu que sou louco É, lógico Isso aqui tá vendo Oi, tá tomando muito Tá faltando Tá faltando, mano O porco voando, velho Nunca deu um porco voar Só nos Simpsons mesmo Pra ver um porco voar No teto lá O porco aranha, ó Vai ter É verdade Bom, mas rapaziadinha Então deixa nos comentários aí Que a gente vai ficando por aqui A gente vai continuar recolhendo Esses fardos aqui Até acabar E na próxima A gente tá de volta aí Deixa aí O que vocês acham, mano? Deve ter revanche Pra gente fazer aí Vamos ver o que vai virar E que rapazinha A rapazadinha vai falar Tamo junto Falou Fui com Deus Fui É nóis, pesado Até o próximo vídeo É nóis E falou É nóis, pesado